Garra, solta o dinheiro dele, solta! Aí o pastor diz, e o que mais? E o que mais que você me dá? Rapaz, o diabo já tá dando o mundo inteiro. O que é que esse pastor ainda queria mais do diabo, hein? O que será que ele queria? Qual era o algo a mais que esse pastor queria do diabo? Leva o dinheiro dele, e dá a alma dele pra mim. Eu te entrego o mundo inteiro, tudo pela alma dele, tudo! O que mais você me dá? O que você me pediu, o mundo inteiro? O que mais você me dá? Te entrego o mundo que me foi dado. Então pra você ver como esse pastor é o iudo. O diabo diz, olha, leva o dinheiro dele. Eu te dou o mundo inteiro, eu dou o mundo inteiro pra você, o pastor fica. E o que mais? E o que mais você me dá? E o que mais você vai me dar? O que será que ele queria mais do diabo, hein? O que será que ele queria? Leva o dinheiro dele, e dá a alma dele pra mim. Eu te entrego o mundo inteiro, tudo pela alma dele, tudo! O que mais você me dá? O que você me pediu, o mundo inteiro? O que mais você me dá? Te entrego o mundo que me foi dado. Solta! Solta! Seja castigado! Garra! Garra! Solta o dinheiro dele! Não! Solta! Não!